Simão, tu tens a pálpebra inflamada De mim dormiu pela vigília inteira E agora numa raiva passageira me estrucar A prece pela espada Onde a bravura presta anunciada Onde os rompantes junto da fogueira Vem me solver, humilde arrumadeira Que reconhece a tua voz marcada Ah, Simão Pedro, pescador das almas Estende para o céu as tuas palmas É a culpa da terrível negação E abre teus olhos a Jesus que passa Grava este olhar, misericórdia e graça Cobrindo teu pecado de perdão Simão, tu tens a pálpebra inflamada De mim dormiu pela vigília inteira E agora numa raiva passageira me estrucar A prece pela espada Onde a bravura presta anunciada Onde os rompantes junto da fogueira Vem me solver, humilde arrumadeira Que reconhece a tua voz marcada Ah, Simão Pedro, pescador das almas Estende para o céu as tuas palmas E a culpa da terrível negação E a culpa da terrível negação E abre teus olhos a Jesus que passa Grava este olhar, misericórdia e graça Cobrindo teu pecado de perdão Amém 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 Amém